Salve meu parceiro, nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu consigo ganhar tanto ponto na ranqueada do Free Fire cara Essa aqui é a segunda conta que eu vou pegar Elite só nessa temporada 39 beleza Já peguei na minha conta pra você que não conhece do canal até desafiante E vou pegar agora Elite na segunda conta do inscrito aqui temporada 39 Quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Sem enrolação, bora pra prática Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade E não precisa se arriscar cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix Fique tranquilo que a plataforma é 100% seguro e certificado globalmente E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não rapaz, tem um programa de afiliado Onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar hein E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz, olha aí rapaz E o diamante tá caro né, mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire Então corra antes que acabe porque é limitado Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado eu vou tá adicionando no Free Fire Vem jogar comigo, não perca essa Pra você que tá achando que é sorte Ou que eu sou muito bom cara E que você não consegue, pode esquecer Porque não é nada disso É tudo questão de estratégia cara Tudo questão, eu não sou nem esse bonzão aí de movimentação e nada Aqui o bagulho é 100% estratégia beleza Começou a partida, você vai cair no lugar que é muito bom pra você lutear Beleza, um lugar favorável Tranquilo que não vai muita gente Aí eu recomendo Centosa meu irmão Esse lugar é perfeito Quando ele tá longe da rota Se Centosa não tiver, você não puder cair né Cair em qualquer lugar que seja longe dessa rota do avião beleza Qualquer lugar que seja longe Aí tem um mano aqui né cara Aí tem um mano aqui que ele caiu junto comigo Mas no começo rapaz, no começo Você tem o RV rapaz Então você pode tentar de boa Pode ficar tranquilo beleza Que não vai acontecer nada com você Se você acabar sendo eliminado Você vai ser revivido Mas é sempre bom fazer a kill Claro né Se der aqui pro parceiro Eu quero fazer a kill Eu vou fazer me kill Opa Tentando vir pelas costas bichão Toma Já era rapaz Toma Feito É meu amigo E daí que eu dou só peito Meu irmão Peito também faz kill rapaz Então não vai com essa Com esses modinhos aí Que ah não sei o que Eu vou dar capa Eu quero dar capa Porque quem irá dar capa Não tô falando que capa é feio Pra você não fazer capa Mas Sabe aquela galera que fala Eu só faço a kill Se for com capa Não for com capa Eu nem faço a kill Desse jeito aí Você não pode ser nunca Beleza Então vá lutear tranquilo Você pode lutear Você pode lutear em qualquer lugar Contanto que ele seja Longe da rota do avião E No canto do mapa Geralmente Todo lugar que for For longe da rota do avião Vai ser no canto do mapa Né cara Então São duas coisas que consegue fazer facinho E cara Sempre Tente ficar No primeiro gás O primeiro gás Ele é Magnífico Cara Sensacional Pra você conseguir Ficar muito seguro E conseguir ganhar muito ponto Ficar de boa E se você quiser Mais crescer na ranqueada Já se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Porque eu quero te ajudar Rapaz Pra isso Você tem que se inscrever Para não perder nenhum vídeo Que sai aqui Com dica insana Todo dia Beleza Bora continuar Aqui Beleza Calma Você tá luteando Sabe pra que Que você vai lutear Porque Nas próximas etapas Da estratégia Que vai ser mais pra frente Etapa de posicionamento E De batalha Fazer kill Você vai precisar Muito de loot Cara Vai muito Se você não tiver loot Você não vai aguentar Um segundo Das outras etapas Beleza Que as outras etapas Que o bicho pega É que você tá de boa Mamão com açúcar Só que é mamão Só que é mel É tranquilo demais Luteando no gás Ninguém achando você Rapaz Aqui no começo da partida É só na paz É só no mel Só mamão com açúcar Beleza Então Irmão Vai de boa Não precisa se preocupar Com o primeiro lugar Não sabe por que Que você vai botar Um Kami O Kami Ele é O cara Esse é um personagem Rapaz Que ele Gera o EP Pra você E Só o EP Que ele gera Sem a habilidade Mais top dele Que é a habilidade No modo HP Vai dar conta Nem precisa botar No modo HP Vai dar conta Da sua vida Tranquilamente Beleza Lembre-se O Kami Sozinho Não vai aguentar O gás Até o final Meu amigo Aqui eu tô falando Pro primeiro Segundo gás Até ali Ele vai aguentar De boa Ele não vai nem sentir Cara Não sentir Nenhum Nenhum relão Beleza Esse é o poder Do Kami Rapaz 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 Beleza Então pra você Pra você conseguir Ganhar muito ponto Igual Eu consigo fazer Você tem que assistir Até o final Cara Não adianta Você ficar pulando Um vídeo Aí Que a estratégia Ela funciona Cada etapa Ligada Uma com a outra Se você perder Uma Tchau Se você não for assistir Toda Pode sair Do vídeo Beleza Se não for assistir Toda Pode sair Que não vai adiantar Nada Então O negócio é assistir Até o vídeo Até o final Você vai conseguir Ganhar Ponto Mas é muito ponto Do jeito que eu faço E é que eu não tô jogando Minha conta Porque minha conta Foi banida Cara Minha conta Foi banida No último vídeo Eu expliquei Mais direitinho Foi que aconteceu Beleza Mas eu tô Tampando aqui De boa A conta Do inscrito Tranquilo A conta Do inscrito Ricardo Muito obrigado Se não fosse Sua conta Eu não tava Gravando o vídeo Porque eu fui Partida Garena Garena Ai Garena Miserável A Garena Me trolou Me ferrou Todinho lá Acabou Me banindo Tranquilo Mas beleza Beleza Calma Eu já tô Banidadão Aqui com o Lute Lute Em outro nível Cara E dessa vez É que eu não Consegui isso Não Viu Porque eu tô Cara O Lute Aqui meu Tá ruim Mas eu vou te mostrar Também Como que você Consegue melhorar Seu Lute Pra você Que caiu No lugar Todo ferrado Aí Que meu irmão Não teve Lute De nada Que não tinha Lute Nem pra uma formiga Beleza Aqui em Cetóis Costuma ter muito Lute Mas o problema É o tempo Pra Lutear Toda essa cidade Mas cara Eu achei Coisa boa Eu achei Trogon Trogon Meu amigo Essa arma É um poder Imenso Cara Eu achei também A SKS Que não é das melhores Primeira fraquinha Não Uma arma de tiro Sabe como é Né Gelim 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 Bomba congelante Né Se você tá pensando Que eu acho Que ainda tem gelo No chão No chão Pra você Tá pensando Errado Meu amigo Ah Pra esse jogo Aqui Eu jogo Esse jogo Aqui Meu amigo Faz tempo Eu sou experiente O gelo O gelo Não tem mais No chão Não Doidão Só uma bomba Congelante Beleza Então tranquilo Calma Tu me falou Aí Né Você me falou Meu irmão Tô esperando Bem aqui Que você Vai me falar Como que eu faço Pra melhorar Meu Lute Eu vou te falar Mas calma Calma Segura essa ansiedade Pra isso Você precisa Pegar a moeda Beleza Saiu do seu lugar Tranquilo aí Vai pegar a moeda Cara Por que que eu tô Com o tuk-tuk Sem micha Eu não sei Se você Se você for botar Uma micha Você pode andar Com essa bomba Aqui Ah Tá miserável Que merda Esse trogo Toma Toma Só pra que De ser ruim Mas com a micha Até o tuk-tuk Fica bom Beleza Até Pra você ver Como a micha Transforma os caras Meu irmão A micha É uma personagem Que vale muito a pena Bote a micha aí Beleza Eu ia botar ela Eu não botei Porque eu vacilei Esqueci Comecei a partida Na hora que eu fui lembrar Já tinha começado Aí o bagulho Aí eu fiquei doido Mas beleza Essa caixinha aqui Por aqui você consegue Um loot De outro nível Beleza Você precisa ter um pouquinho De sorte Claro Mas é só Sai rodando aqui Que uma hora Vai vir coisa boa Beleza Rodei um pouquinho Veio um colete Nível 3 Eu vi que minha situação Tava precária Beleza Agora já tá Melhorzinha E Pra você que não tem micha Que você vai ficar A pé igual eu É sim É meu irmão É importante Você sempre ficar Nos cantos da partida Beleza E sempre ter gelo Não gasta seu gelador Você tem que ter gelo Na mão E Pra você que tem pouco gelo Cara Pra todo mundo Beleza Ainda mais Que tem pouco gelo Não ande Em nenhum aberto Saia de uma árvore Pra ir pra uma pedra Saia de um cubo Pra ir pro outro Tranquilo? Esse mano Aquele pessoa Que tá vendo aí Se eu tivesse no aberto Eu já ia ter que gastar gelo Meu amigo É Tá tudo no mais de 7 Rapaz Tu tá me entendendo aí Como é A coisa aqui Rapaz O pensamento Não fique no aberto Porque sempre Rapaz Gente de carro Gente de moto Gente de todo jeito Gente atirando Aí cara Se você tiver no aberto A primeira coisa que você vai fazer É botar o gelo Claro Que você tem que botar gelo mesmo Meu irmão Eu não tô falando pra você Não gastar gelo Na hora que é preciso não Só tô falando pra você Ficar esperto Pra não precisar Toda hora Tá usando gelo É Meu amigo Tem diferença Pega Pega Filosofia Meu parceiro Beleza É Rapaz Acabaram de me marcar ali Quando os caras te marcam Os caras tá Aqui no céu Meu amigo Eu não recomendo você ficar perto desse doido Que marca tu não Beleza Porque esses caras aí Eles são da pesada Eles costumam ser Uns caras que acabam com tua partida Então eu não gosto de ficar junto dessa galera Eu faço É dar meu fora Beleza Eu tô indo pro lado oposto ali Se você chegar em mim Você vai chegar Mas não vai demorar não Isso eu garanto Tranquilo Loja roxa Isso aqui Ela ajuda demais o cara Beleza Ainda mais pra mim Que tô sem capacete 3 Comprei um capa 3 E ainda com bem o engrossador de capacete Oh coisa bonita Rapaz Ah meu amigo Olha aí Com essa estratégia Até pra você Que não consegue chegar Sem chegar no final da partida Sem chegar no top 10 Olha O tanto de ponto Que eu consegui fazer Trinta pontos Trinta pontos Trinta pontos Aí Meu irmão Tá me entendendo Como é que é Pois é É insano Clica nesse vídeo Tá na sua tela Beleza Que eu tô te esperando Lá também Com mais dica Insana Essa partida Eu trago aqui Sempre a verdade Então aqui você vai ver Partida eu ganhando Perdendo Mas todas Ganhando ponto Beleza Porque isso que importa Trinta pontos A um Sem fazer quase nada Tô esperando nesse vídeo Tá na sua tela aí Fui Tchau